Responde uma pergunta pra mim, quanto tempo mais você vai adiar o sonho de comprar o seu carro novo? Pois eu vim aqui dar uma dica pra você realizar esse sonho de maneira barata e também segura. Se geral consórcios, representante Porto Seguro e recomendada parceira do canal Mundo Alto. Com parcelas a partir de 490 reais, você já consegue realizar o sonho de comprar o seu carro novo. O consórcio é a maneira mais inteligente de comprar o seu carro, porque você não paga juros do financiamento. E essa é geral a empresa com mais credibilidade pra ajudar você a realizar esse sonho. Ah, lembrando, manda uma mensagem pra eles, faça a cotação do seu consórcio e diga, eu vim no canal Mundo Alto, vou fechar com vocês, então eu tenho a primeira parcela paga. Pra você escolher o melhor SUV pra PCD hoje no mercado, você tem duas opções. Ou você vai em todas as lojas, conhecendo os carros, vendo os detalhes, falando com os vendedores, ou você assiste um vídeo meu fazendo um comparativo aí entre as melhores opções. No vídeo de hoje a gente vai trazer dois carros com quase o mesmo valor, porém diferentes. Chevrolet Tracker 1.0 Turbo, que já foi desejo de muito PCD, contra o Renegade T270 agora, turbinado com a, turbinado do motor e turbinado com a garantia estendida de 5 anos aí, gratuita pra PCD. Vamos ver qual dos dois leva vantagem nesse comparativo? Deixa na descrição do vídeo já qual é o seu preferido nessa disputa, que você vai ver tudo depois da vinheta. Eu sou o Nelson e eu tô aqui na Nissan Garujinha da Tuba com ele, ó. Tudo bom, Nelson? Eu sou o Emerson especialista em fazer negociação pra quem é PCD. E nessa concessionária eu vi que você já tem tudo. Tem o Versa Advance, que é o carro mais completo, tem o Kicks, tem nas duas versões o Sense, o Active. O que mais tem quem vem aqui pelo canal Mundo Alto? Ah, com certeza, essa é a grande surpresa, né? Três brindes que eu não vou falar qual é. Vindo até aqui e falando que veio pelo Mundo Alto... Tem esses presentes. Tem esses presentes. Além da melhor negociação, avaliação do Semi Novo, é boa? A melhor, do mercado, garanto. A melhor no mercado. Isso. Se a pessoa chega aqui, Emerson, e fala assim, olha, eu quero comprar o carro, mas meus documentos, meu laudo médico, minha isenção de IPI, você mesmo tá toda atrasada. Mas aí que tá o pulo do gato, nós cuidamos de toda a documentação. Presente pra ele também? Presente também. Na IPI, ICMS, atualizar o laudo, orientamos você da melhor forma e detalhe, viu, conseguimos rápido. Isso aí, gente, você tá perdido, você tá querendo comprar o carro, mas não sabe de onde começar? Dá um pulo aqui, manda uma mensagem, liga na Nissan Darugidin da Yatuba, que o Emerson vai ajudar, e eu tenho certeza, você vai sair de carro novo. Bom negócio é aqui, vem pra cá. Obrigado. Primeiramente, como sempre, e antes de mais nada, que Deus abençoe a sua vida, seus planos, seus sonhos, seu futuro, seu passado, seu presente. Desejo que Deus cuide de você em todos os seus momentos. Olha só, existe um momento também especial que é o momento da decisão do carro PCD a ser comprado, né? Muita gente na primeira opção, na primeira vez que compra o carro, muita gente trocando de veículo. Nós temos dois SUVs que eu quero comparar nessa lista aqui, porque eles estão acima de 100 mil reais, valores quase semeiantes, mas aí que pode ter grande diferença aí no seu conjunto mecânico, seu conjunto estético, seu conjunto de segurança. São eles o Tracker da Chevrolet, que é um carro que está com um valor de 105 mil reais, e o Renegade T270 no valor de 102 mil reais, ambos com todas as isenções, mas por que o Tracker está custando tão caro? Mais caro que o Renegade, ele oferece mais coisas? Vamos conhecer, vem para a tela comigo. Agora, você já está vendo aqui na tela a comparação desses dois modelos, né? Não é essa roda que vence, aqui é uma calota, na verdade, da versão, ele tem uma rodinha de liga, é uma rodinha com calota, tá? Então, essa imagem aqui da roda, desconsidere. Nós temos aqui o Tracker 1.0 Turbo Automático e o Renegade T270. Começamos pelas diferenças aqui na questão de configuração de motor. O Tracker tem um motor 1.3, 1.0 Turbo, 3 cilindros, com uma corrente banhada, uma corrente dentada banhada a óleo, tá? O Renegade é um motor 1.3 Turbo, 4 cilindros e corrente de comando. O Tracker te oferece 116 cavalos e 16.8 kg de torque. O Renegade impressionantes, 185 cavalos e 27.5 kg de torque. Tanto que o peso-potência do Tracker, mesmo sendo mais leve, é de 10.59. Do Renegade, 7.94. Anda muito mais. Ambos têm câmbios automáticos e 6 velocidades com conversor de torque, né? Lembrando que o do Renegade é da marca Aizin. O consumo dos carros são semelhantes, viu? O Tracker é um pouco mais econômico, dá pra você ver aqui, mas não é por grande diferença. Chevrolet diz agora que tem 3 anos de garantia no Tracker. Vale você consultar, porque eu ainda ouvi conversas que tem apenas 1 ano de garantia, tá? Mas eu coloquei aqui 3 anos, vamos levar em consideração 3 anos, mas consulte antes da compra. E o Renegade agora, em 2024, ganha, nessa versão PCD aqui, 5 anos de garantia. Então, garantia top. Pela medida, eles têm o mesmo comprimento, 4,27 metros. O Renegade é um pouquinho mais largo, ele é mais alto, o entre-eixos é o mesmo, só que o Renegade é mais alto no solo, que são quase 20 centímetros contra 16. O Tracker ganha em dois quesitos, no porta-malas, que é maior, e ele é mais leve. O Renegade tem um porta-malas menor, é mais pesado, porém, mais pesado, mas anda bem mais, né? A gente viu lá o peso-potência e a potência do carro. Alguns itens externos, tá? O Tracker não tem rodas de liga leve, é roda de ferro, 16 polegadas, com calotas. Ele tem o DRL no para-choque. Faróis é halógeno, aquela luz amarela, com projetor. Ele já vem com câmera de ré, repetidor de seta é no para-lamas, e as lanternas também são halógenas. Já no Renegade, ele tem rodas de liga leve, personalizadas da Jeep, de 17 polegadas. Ele tem o DRL em LED nos faróis, o arinho redondo, né? Farol, full LED, e a lanterna traseira também, tudo full LED, conjunto LED nesse carro. Também vem com câmera de ré, e repetidor de seta é no retrovisor. Pela questão de segurança, você tá percebendo aqui, né? Que tem uma lista diferente de um lado do outro. O Tracker tem excelentes 6 airbags, controle de tração e estabilidade, e freio a disco nas rodas dianteiras. O Renegade traz também 6 airbags. Controle de tração e estabilidade. Só que o freio a disco são nas 4 rodas. Fora isso, ele também tem suspensão independente nas 4 rodas, que garante melhor manobra, melhor controle do carro, em manobras e mais conforto, né? O Tracker tem suspensão independente só na frente e atrás é eixo de torção. Ele tem assistente de permanência em faixa, alerta de mudança de faixa e frenagem autônoma de emergência. Aquela que se você não pisar no freio, o carro pisa no freio sozinho, pra você não ter a colisão. Pela parte interna, nós temos aí dois desenhos diferentes, né? O Tracker com o multimídia de 8 polegadas aqui, no tipo pedestal. Direção elétrica progressiva, ambos têm. Ar-condicionado, ambos têm. Piloto automático, ambos têm. Regulagem no volante, os dois têm. Multimídia do Tracker é de 8, do Renegade, de 7 polegadas. Os dois têm o painelzinho digital aqui, de 3,5 polegadas. Também os dois têm Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Vidro elétrico nas 4 portas, os dois também têm. Porém, o Tracker ganha com Wi-Fi embarcado, partida no botão Start-Stop e tem bancos em tecido. Já o Renegade, por outro lado, ele tem acabamento Soft Touch. Toda essa parte do painel é emborrachada. Aqui é tudo plástico, tá? Freio de estacionamento, eletrônico. Então, não tem o freio de mão, né? O crack-crack, coisa que você encontra aqui no Tracker. E os bancos são em tecido. Então, o acabamento, o cuidado da construção do Renegade é superior. Preço público, você já vê. O Tracker custa mais caro, R$119,990 contra R$118,290. Porém, você tem a isenção de PICMS dos dois lados. O Tracker sai por R$105,840, o Renegade por R$102,900. São R$14.150 de desconto, conta R$15.390 de desconto. Voltando pra mim aqui, qual dos dois merece habitar a sua garagem? Se você fosse comprar hoje, qual dos dois você escolheria? Quero muito saber a sua opinião. Espero ter ajudado vocês com informação. Eu sou o Nelson e esse é o canal Mundo Alto. Tchau.